Música Quando ela repina, tira o que está ruim Não esqueçam que feriu o coração Ela manda um quadradinho Sensacional As fizesas do pai Ela é um quadradinho Sensacional Música Música E quando ela repina, não dá pra não querer Tô apaixonado Tô apaixonado Ei dog Ei Vai Pega É lindo Qual é rapaziada Qual é rapaziada A Lari tem um recadinho pra vocês Tem vídeo novo no musical dele Depois de 30 anos Tô com a sua oficial Tô aqui suave Esse lugar aqui Rase nada de bonito Que graças Ai não Tô com a sua oficial Tô apaixonado Dessa mina E quando ela repina Geral quer se envolver Parou para pensar As coisas que vem planejando Aonde ele se encaixa E se agradece todo dia Que sua vida passa Tô com a sua oficial Tô con a sua oficial Tô com a sua oficial Tô com a sua oficial E aí Tô com a sua oficial